Agora eu quero ver, buquineras! Vem contigo, com tigas, com tigas. Alô, meu governador, Rui Costa! Oi, buquineras! Esse é o momento de vocês, mulheres maravilhosas. As buquineras maravilhosas. A minha pipoca maravilhosas. Vem com nós, vem com nós. Quero ouvir, quero ouvir. Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela, estilosa que é ela. É ela, é ela. Inteligente é ela, sarada que é ela. Quem mete dança é ela, quem vai no chão é ela. 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 Quem vai no chão é isso. Barra da droga que ela, que eu não é ela. Quem vai no chão 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 é ela. É ela, é ela. Maravilhosa é ela, cheirosa que é ela. Estilosa que é ela. É ela, é ela. E pele, gente, ela, sarada, ria Bota a mão pra cima, tira o pé do chão, vulgona Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Meu prefeito da Silvio Neto Bota a mão na minha mesa, a mão na minha mesa Parabra do rei, meu vice, prefeito Estamos juntos Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Olha o meu amigo Diogo Medrado Vai atusta Estamos juntos, meu governador Rui Costa Que mulher é essa que me deixa alucinado Quando ela passa para a terra o som dos calos Não existe coisa igual com essa qualidade Ela sabe que é top e seduz com seu charme Sabe que é cheirosa Ela é demais, deixa o gigante louco Canta aí, canta aí, canta aí, vai Maravilhosa é ela Estilosa aqui é ela É ela, é ela Inteligente é ela Alô, meu coronel, Anselmo Brandão Gira o pé do chão, vulgona Vai, vai Quem vai no chão é ela 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 É vista exclusiva Estamos juntos, galera da turma FM Áudio Excesso, Bahia FM Do Vale, Alegria FM Estamos juntos Rádio Clube, Vale FM Princesa FM Canal da Folia, RG FM Estamos juntos, radialista do Brasil inteiro Fala Viola, fala Viola, fala Viola Que é ela E aí, meu povo? A voz do povo, a voz de Deus Um, dois, um, dois, três Vai Maravilhosa Gira Estilosa Quem é quem? É ela É ela Inteligente é ela Sarada que é ela Quem curte o Nelson Tena Sai do chão, vulgona Quem vai no chão Tá aí lá o Santana com o bloco As Muciranas Ele que saiu em carreira solo Desde 2014 Saiu da banda Parangolé E tá aí seguindo em carreira solo Só emplacando vários sucessos E chega aqui na avenida Cantando Santinha e Maravilhosa é ela São duas apostas de Léo Santana Pro carnaval desse ano Vamos ver qual é que vai ser A música do carnaval, Vânia Será? Ele já foi Ele já foi autor do hit Ele é autor do hit Reboleja Já foi Maravilhosa São elas Um, dois, um, dois, três Vai Quem vai Quem vai no chão É ela 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 Fala, 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 é ela descer aí agora, porque eu sou buquiranas e eu vou descer agora, vem com nós, vem. Maravilhosa é ela, cheirosa aqui é ela, estilosa aqui é ela, 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 inteligente é ela, sarada aqui é ela, quem mete e dança é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão quebra! Maravilhosa é ela, quem vai no chão 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 é ela, quem vai no chão? Música Tira o pé e vai no chão Ela, ela, ela Que vai puxar Ela, ela Que vai puxar Ela, ela Que mulher é essa aqui Música Abre a roda aqui, abre a roda 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 Quem vai no chão É ela Quem vai no chão É ela Quem vai no chão É ela É ela É ela Maravilhosa é ela Chegosa que é É ela É ela É ela É ela Inteligente é ela Sarada que é ela Que com gelo Santana Tira o pé do chão É ela Quem vai no chão Que vai no chão É ela É ela Basta a mão na cabeça É ela É ela Quem vai no chão É ela Quem vai no chão É ela Quem vai no chão É ela, é ela, é ela É o sacaná, sacaná, sacaná Vamos que vamos Joga a mãozinha pra cima, oi Joga a mãozinha pra cima, oi Joga a mãozinha pra cima, tira o pé Eu disse várias energias Do contadinho do pai Várias energias do contadinho do pai Maravilha Várias energias do contadinho do pai Eu faço amor Várias energias do contadinho do pai Daí, Léo Santana Passando com o bloco Muquiranas aqui Ele desceu pra curtir Junto com o público Com os poliões aqui Causando um verdadeiro tumulto Pra quem tá curtindo aqui Esta terça-feira de carnaval No Campo Grande Léo Santana que tem 28 anos É do bairro de Lobato Daqui de Salvador Tem mais ou menos 3 anos 4 anos que ele saiu em carreira solo E olha, Léo Santana já foi parar Até no Guinness Book Pois é Ele foi parar no Guinness Book Porque botou mais de 100 mil pessoas Pra dançar o Rebolation Vocês lembram desse hit Rebolation? Pois é, foi o hit Que lançou Léo Santana em carreira solo Pronto, ele subiu no trio agora Conseguiu subir no trio Depois desse sufoco Que foi aí a descida de Léo Santana Pro meio aqui do povo Curtindo junto com os poliões Nesta terça-feira de carnaval Pega o nosso canais Pega o pedreo e o fulmeiro Encomendo vários rappes Por onde vão 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 Do jeito que elas passam Eu tô marres do demais O gigante é sagaz É um pinte insatisfaz Jardim do meu dia de folhão hoje aí, mais um que antes É surda, é uma energia que vocês transmitem pra mim, de verdade Estamos sendo filmados aqui, ó Ô, meus e mulheres, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Agora pula, 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 pula Eu disse várias danadinhas do copacinho do pai 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 Eu faço amor gostoso, isso que te satisfaz Obrigado, meus amores, amo vocês, meus fãs Várias danadinhas do copacinho do pai Olha o swing, vidro funê Só gente bacana, o som no último volume Galera da TV ao vivo Do jeito que elas gostam Eu tô marreto demais Hoje eu gosto de essa gás Bota pra cima, meu povo Várias danadinhas do copacinho do pai Várias danadinhas do copacinho do pai Várias danadinhas do copacinho do pai Fala, meu amigo Maurício Barbosa Eu faço a língua no seu corpo e você se contai Várias danadinhas do copacinho do pai Várias danadinhas do copacinho do pai A melhor das melhores do bloco é as buquiranas Abre isso aí, gostei disso aí Abre a roda legal, abre a roda buquiranas Abre a roda, o maior que puder Isso, abre a roda, abre a roda, abre a roda Segura aí, segura aí, segura aí Vem com nós, vem com nós Vidro funê rolando vários raps Só no último volume Do jeito que elas gostam Eu tô marreto demais O gigante a sagaz é o que te satisfaz Abre a roda agora, abre a roda, abre a roda Abre a roda, abre a roda, abre a roda Abre a roda, abre a roda O melhor, o melhor Faz o corredor, buquiranas Faz o corredor, buquiranas Faz o corredor, buquiranas Isso, isso Ah, buquiranas Homens e mulheres Buquiranas, o melhor dos menores Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Eu disse Várias danadinhas do copacinho do pai Várias danadinhas do copacinho do pai Toda a TV é ao vivo Meu fechamento é você, TV Várias danadinhas do copacinho do pai Eu faço amor gostoso e se quente satisfaz Várias danadinhas do copacinho do pai Várias danadinhas do copacinho do pai TV Bahia, rede Bahia, folia Ô, vidro funê Só gente bacana Só no último volume Escutando o Nelson Do jeito que elas gostam Várias danadinhas do copacinho do pai 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 Eu faço amor gostoso e se quente Vocês que são, pô Obrigado Várias danadinhas do copacinho do pai Que veram a tua SBT Furia Várias danadinhas do copacinho do pai 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 Alex Wobbs, Alonize, meu amigo Daniel Vieira Com a garrafa de whisky ao santinho do pai Que é isso, gente? Com a garrafa de tequila, santinha Desce Galera da minha pipoca, meu bloco, as muquiranas Homens e mulheres, o meu lado direito do trio O meu lado esquerdo do trio Todas as televisões nesse exato momento Homens e mulheres, bota a mão direita em cima e grita para Quero ouvir Se acabou a bebida, santinha Pode ser melhor, muquiranas Pode ser melhor, minha pipoca Bota a mão direita em cima e grita para Quero ver Se acabou a bebida, santinha Abastece que ela desce Desce, 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 desce Música do carnaval Vigunós, vigunós Que ela desce Que ela desce Olha o sorrinho A santinha perdeu o juízo Tomou, mas já ficou louca Quando bebe, ela é um perigo Sai beijando de boca em boca TVA, muitíssimo obrigado Bota pra cima, muquiranas Com a garrafa de uísca, santinha Da TVA, na tua santinha Do forró do galinho, eu vou tá Vambora, vambora Com a garrafa de uísca, santinha Com a garrafa de tequila, santinha Secretaria da Segurança Pública Alô, Maurício Barbosa Tamo junto, meu querido Eu abasteço com o que era Que era, que era, que era, que era Que era, que era, que era A melhor das melhores Alô, meu amigo Maurício Barbosa Meu amigo secretário da Segurança Tamo junto Meu governador Rui Costa Ao meu prefeito da SEM Ao meu vice Meu Bruno Reis Tamo junto, meu querido Ao coronel Anselmo Brandão Aquele abraço, com muito carinho Vem com nós, vem com nós, vem com nós Oi, a santinha perdeu o juízo Tomou, mas já ficou louca Quando bebe, ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Tomou, mas já Quem curte o Léo Santana Tira o pé do chão, aê Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de tequila Se acabou a bebida Santinha Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Se acabou a bebida Santinha Abastece que ela desce E desce, e desce, e desce, e desce Eita, abastece o combo Eu amo vocês Loco as buquianas Eita, abastece o combo que lisse Desce, 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 e desce Desce, e desce, e desce Abastece o combo Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de uísca Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Se acabou a bebida Santinha Envolvido que nada A tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mudão E a certeza é concreta Foi papai que me ensinou A ficar com todas elas Na balada eu tiro onda Black label na mesa Pra as mulheres tem xandom E o balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica Mais ela me quer Se for pra morrer Se for pra morrer o dia Que seja de mulher Vou pra morrer o dia Que seja de mulher Vai, Daniel Vieira Bora, moleque Bora, moleque Com a morena que senta Com a viola que quebra Valorinha que senta Vai, dona, vai Beat dance deles Beat dance Vou pra morena que senta Com a viola que quebra Valorinha que senta Valorinha que senta Envolvido que nada A tropa é inteligente Investe firme nas mulheres Que se envolvem com a gente Amo vocês, meus fãs E ela tá junto Tamo junto É que me ensinou A ficar com todas elas Na balada eu tiro onda Black label na mesa Pra as mulheres tem xandom E o balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica Mais ela me quer Se for pra morrer o dia Tira o pé do chão Vou pra morena que senta Com a viola que quebra Valorinha que senta Com a morena que senta Com a viola que quebra Valorinha que senta Com a morena que senta Com a morena que senta Com a viola que quebra Valorinha que senta Com a morena que senta Com a viola que quebra Valorinha que senta Envolvido que nada A tropa é inteligente Investe firme nas mulheres Que se envolvem com a gente Sou gigante desse mudão E a certeza é concreta Foi papai que me ensinou A ficar com todas elas Na balada eu tiro onda Black label na mesa Pra as mulheres tem xandom E o balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica Mais ela me quer Se for pra morrer o dia Vai, buquiranas, vai! Vou pra morena que senta Com a viola que quebra Com a morena que senta Com a viola que quebra Valorinha que senta Rubara, 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 rubara Vou pra morena Bande folia Vite desse Feliz carnaval Para Silva no sério Com a viola que quebra Valorinha que senta Com a viola que quebra Valorinha que senta E envolvido que nada A tropa é inteligente Investe firme nas mulheres Sou gigante desse mudão E a certeza é concreta Foi papai que me ensinou Mas tá contando a tela Na balada eu tiro onda Green label na mesa Pra as mulheres tem xandom E o balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica Mais ela me quer Homens e mulheres Tira o pé do chão Vai, bubora Vou pra morena que senta Bande folia Daniel Vieira Alex Lopes Forró do galinho Recebe Pegar a tua SBT Ô bubara, bubara, bubara Vou pra morena que senta Vou pra morena que senta Vou pra morena que senta E a minha pipoca Com a morena que senta Minha aula que quer Pra morena que senta Vou devagar e sem pressa Vou pra morena que senta Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu, pra onde? Fui, partiu, pra onde? Faz o L, faz o L Buquiranas, minha pipoca Faz o L Bande folia na tu Faz o L, faz o L, faz o L Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu, pra onde? Fui, partiu, pra onde? Fui, partiu, pra onde? Fui, partiu, pra onde? Fui, dcole, d drop Vem conosco A minha mulher começou a discussão Mas é claro, eu nem dei atenção Eu peguei o meu celular Entre nós, me chamem, meus irmãos Perguntei onde era o rolê Veja a noite Na sequência eles deram risada e falaram Léo, logo você, logo você, logo você Vocês que são barril, né? Bloca as buquiranas O melhor dos menores Juntamente com minha pipoca Ao vivo pra todo o Brasil através da bandifolia TV Aratu, vai Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Eu tô brigado com a mulher então Eu vou dar fuga nela Minha mulher começou a discussão Mas a Clara nem tem atenção Eu peguei o meu celular Entre nós, te zap, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê Nós já não tinha comparecer Na sequência eles deram risada e falaram Léo, logo você Logo você TV Record Alô Matheus Alves Zé Eduardo, tamo junto, meu querido Se liga, Bocão Um abraço a galera da Rádio Sociedade Faz o L, faz o L, faz o L Faz o L Léo Santana passando por aqui Com o bloco As muquiranas Botando todo mundo pra descer Até o chão Pra dançar aquele pagode Que todo mundo curte Afinal é carnaval em Salvador Último dia, você que tá assistindo de casa Aproveita pra dançar junto com a gente Chama os amigos Afasta o sofá E curte aí essa passagem do muquiranas Aqui pelo Campo Grande Em seguida Pela programação oficial Que temos aqui Vem um projeto especial Com cheiro de amor E banda Araqueto Mas é a banda cheiro de amor Que vem aí chegando É o próximo a desfilar aqui Pela avenida Tamo junto Agora eu quero ver as muquiranas E a minha pipoca Tirar o pé do chão De uma vez só Homens e mulheres Homens e mulheres Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vai legal Tira o pé do chão Vambora Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga Pra onde show TLS Rádio Sociedade Ao vivo na tampa Em filme da Chorada Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga Nela Pra onde show TLS Olha a sacanagem do gigante Cadê a nação pagodeira Cadê os pagodeiros de Salvador As muquiranas Os pagodeiros de Salvador Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Muito bem Quem desfila por aqui É Léo Santana e as muquiranas Vamos continuar ouvindo No canal do Carnaval Faz a sacanagem Fala o solinho Fala o solinho Quem tá feliz Faz o L aí É L aí Entendeu? Bom demais Deixa Deus conduzir Obrigado Galera da TV Recorre Tamo junto Rádio Sociedade Alô Tito Tamo junto Meu querido E Deus abençoe a Adriana Meu amor Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer O movimento que é assim É um tal de tom E é um tal de tom Tom, 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 tom Bora, Júnior Bora, Léo Fumina pra canela No swing Eu tô de bobeira em casa No meu matizado A mulher da chama Pra ir pra balada Eu já tô no clima Eu de Bahia O paredão zangado Grabe tá batendo A mulher da sua Da mulher da dessa Todo mundo tá fazendo Vai legal, vai legal É um tal de tom, 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 tom do É um tal de tom, 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 tom Na Rede Bahia, ao vivo Galera do G1, música do Carnaval Santinha Galera do Ibaia, Correio Bahia FM, alô Maurício Alô Tony Tem um vídeo de menino que toca Vem com nós Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tom-tom Sonho, galera Dona Globo News É um tal de tom-tom Que chique Olha o swing Eu sou de bobeira em casa No meu WhatsApp, a mulherada chama Pra ir pra balada, eu já tô no clima É um sataná O paletão zangado, grave, tá batendo A mulherada some Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tom-tom-tom É um tal de tom-tom-tom Faz a sacanagem do gigante E aí, minha galera linda de Salvador Salvador Tô ligado em você, Bahia FM Tony, bom te ver Maurício Rabir, Marroa, Sabiá Toda a galera da Bahia FM Aos meus amigos do Correio e Bahia G1, Bahia Folia e Bahia Que Deus abençoe vocês nesse carnaval Todo mundo, homens e mulheres Com gentileza O meu bloco, as muquiladas A minha pipoca Vocês podem jogar a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Homens e mulheres Joga a mãozinha pra cima Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Que é isso, galera? Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tom, tom, tom Tom, 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 tom E é um tal de tom, tom Vai, mulher, vai! E é um tal de buquiladas Buquiladas, buquiladas Buquiladas, buquiladas Tom, 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 tom É um tal de tom, tom Sim, galera, sim Tom, tom, tom E é um tal de tom, tom, tom Mulheres solteiras, mulheres solteiras Faz de conta que o gigante Tá falando no seu vidinho, tá? Aí, muquiladas, aí, muquiladas O melhor bloco do Brasil Homens e mulheres Homens e mulheres No escurinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Quebra! Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Muito bem, esse é o Léo Santana Seguindo seu desfile aqui no Circuito Osmar A gente vai pra um rápido intervalo Mas daqui a pouquinho a gente volta TVR, o canal do carnaval Apoio, década internacional afrodescendente Bahia, Estado África Bahia Gás Mais energia para toda a Bahia Embasa, cuide bem da sua água Seja um doador de órgãos Converse com sua família Secretaria da Saúde Secretaria da Segurança Pública Carnaval Sem Cordas É do Governo do Estado Carnaval Sem Cordas O que é isso?